O projeto Homem Paterno tem um pouquinho mais de um ano e, através de estudos, de vivência, eu identifiquei quatro pilares da paternidade, onde existe um eixo central, que é esse homem, o masculino, e a necessidade, antes de qualquer coisa, se refletir o que é ser homem, quais são as minhas referências paternas, de onde eu vim, por que eu sou assim, que são questionamentos existenciais mesmo, o que eu quero para o mundo. Então eu vejo que antes de sermos pais, somos homens, e isso traz uma bagagem muito grande. Então nos questionarmos, olhar lá para trás e pensar o que eu quero replicar, enquanto homem e enquanto pai. Isso quando você realmente começa a se fazer esses questionamentos e entrar em contato com esses questionamentos de forma profunda mesmo, entrar em contato com seus medos, porque vem o medo, mas eu não posso sentir medo, nem mostrar que eu sinto medo, mas ele está ali te consumindo. Então eu vejo que, antes de qualquer coisa, é importante olharmos para nós, para as nossas origens. E aí, trazendo então os pilares, o primeiro pilar que eu trago é o amor. Então eu vejo que a gente não constrói nada na nossa vida de forma duradoura, de forma sólida, se não houver o amor, se não houver o propósito. O segundo pilar seria o conhecimento. E aí o conhecimento intelectual mesmo, de estudo, de saber, de se inteirar, o que está acontecendo, o que é um parto, o que é um parto natural, quais são as fases de um trabalho de parto, quais são as características dos trimestres, das fases da gestação. O que realmente essa minha mulher está sentindo, ou o que ela pode sentir, o que acontece com o corpo dessa mulher. Então é estudar mesmo, é se dedicar, é virar realmente o foco de estudo para o trabalho, ou para coisas que também são muito importantes, mas também se dedicar, porque é o mais importante da sua vida. Entender e conhecer sobre esse universo, porque sem conhecimento a gente não vai conseguir ser empático, que seria então o terceiro pilar da paternidade, a empatia, que eu vejo que é um caminho. Então temos o amor como uma força propulsora, o conhecimento como uma base, uma fundamentação real, e a empatia como um caminho a ser seguido, que não existe ponto final. É um exercício, a empatia é um exercício, diário, constante, que necessita que a gente se policie na nossa forma de falar, de se expressar, de pensar, e ela só vem junto, uma empatia verdadeira, se houver conhecimento. Senão é uma boa intenção. Fica vago, fica distante, gera uma frustração para quem está do outro lado, e fala, pô, o cara, é verdade, e aí quer bater foto, beijão da barriga, para os outros falarem que é paizão, mas o cara não está nem aí. Ou ele está aí, só que ele não consegue se conectar, porque ele não tem conhecimento. Então eu vejo que a empatia seria esse terceiro pilar. E a partir do momento, então, que você tem o amor, que você tem conhecimento, e você já consegue se colocar mais no lugar do outro e ser empático, a comunicação, ela acaba também se tornando mais empática. Porque se eu sei que você está sentindo nesse momento, eu vou me policiar a forma que eu falo com você. Então o quarto pilar da paternidade que eu vejo seria realmente a comunicação empática. E aí, lembrando que a comunicação não é verbal, estritamente verbal. E aí temos um ponto que nós, homens, temos essa crença também. Se você não me disse, é porque não existe. Só que existem várias outras formas de se comunicar, infinitas possibilidades de se comunicar. Verbal é uma. E talvez esse seja, inclusive, um dos maiores desafios de todas as relações. A comunicação. Então, se esse cara, de repente, não tem o conhecimento, ele não consegue ser empático, ele não vai conseguir se comunicar com essa mulher. Porque, de repente, ela vai trazer alguma coisa, alguma demanda, algum sentimento, e ele não vai conseguir acessar. A comunicação vai ter ruído. Ou simplesmente não existe. Acontece muito também. Afinal de contas, gestação é coisa de mulher. Então, agora, como eu sou muito legal, sou um cara muito legal, eu sei que a gestação é coisa de mulher, então eu vou ser paciente. Eu vou entender, não vou julgar, mas totalmente passivo. Que isso deixa a mulher, às vezes, tipo, porra, eu estou aqui gritando com você, e você, ah, tá... Tipo, meu irmão, eu estou querendo conversar, eu estou querendo falar de sentimentos, você não está sentindo nada, como assim? Então, a partir do momento que você se torna empático, eu vejo que essa comunicação, ela se torna mais assertiva, mais transparente, mais fluida. E é uma construção, né? Isso exige determinação, exige com que esse homem encare isso como uma prioridade, e precisa ter coragem. Precisa ter coragem para isso. De assumir no peito. E de falar. De, se necessário, se impor. Não estou achando graça do que você está falando, brother. Ah, é pau-mandado. O que você quer dizer com isso? Porque, realmente, eu estou indo lá cuidar da minha esposa, do meu filho, eu sou pau-mandado. O que você faria? Então, é questionar também. E isso precisa ter coragem. O que você quer dizer com isso? E isso precisa ter coragem. Obrigado.